Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar a pronúncia da palavra effort. A sílaba tônica é a primeira. Effort significa esforço. Então agora repita as frases em inglês. Eles se encontraram novamente em um esforço para acabar com a greve e trazer as pessoas de volta ao trabalho. Demorou anos para escrever o livro, mas valeu a pena o esforço. Ele estabeleceu o comitê de ajuda para coordenar o esforço de socorro. Ele estabeleceu a comitê de ajuda para coordenar o esforço de socorro. Ele estabeleceu a comitê de ajuda para coordenar o esforço de socorro. Esforços para que o senador comentasse não foram bem sucedidos. Thank you for watching this video. Faça uma frase agora aqui embaixo, nos comentários, usando a palavra effort. And melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like. Se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook. E procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!